É galera, o vídeo de hoje já começa com a mão na massa, usando o estanho e o ferro de solda e é isso que vocês vão ver bastante nesse vídeo pra gente terminar esse projeto. Eu tô aqui construindo um gerenciador de lives e é isso que nós vamos ver nesse vídeo, mano. Você que quer ter um gerenciador de lives ou tá se aventurando nesse mundo de live streams e cria algo para gerenciar melhor a sua live, um item novo no seu setup, hoje nós vamos construir um stream deck, fechou? Então, mano, deixa o like porque esse trampo aqui vai ser muito longo, vai dar bastante trabalho, então vale o seu joinha com certeza, mano. Então bora pro vídeo, vamos que vamos e eu vou continuar soldando aqui que tem bastante trabalho pela frente. Esse vídeo é um oferecimento de Maker Academy, uma plataforma de cursos online onde você aprenderá modelagem 3D usando o software Fusion 360. Com uma didática para todas as idades, você conhecerá as ferramentas para criar seus próprios modelos 3D, seja para impressão ou para aplicar na sua área de atuação. A primeira turma formada já está dominando o software e criaram inúmeros projetos em casa, como gabinetes próprios que podem até ser impressos em 3D ou fabricados. Acesse o primeiro link na descrição, saiba mais e transforme-se em um maker. Galera, o que eu quero fazer é basicamente um dispositivo como esse daqui. Isso daqui é chamado de stream deck e a maioria dos streamers usam o stream deck, porque é um dispositivo muito legal que fica aqui no seu setup de forma auxiliar e ele te ajuda a controlar a sua live. É bem difícil você fazer várias coisas ao mesmo tempo, estando ao vivo ali e essas teclas de atalho do stream deck facilitam bastante para você abrir um software, para você mutar o áudio no meio da sua live stream e coisas desse tipo. É basicamente atalhos que estão ali na sua mesa e você consegue acessá-los com maior facilidade. Um stream deck como esse de 6 teclas custa em torno de 700, 800 reais. E se você quiser um stream deck ainda mais robusto como esse de 36 teclas, inclusive, Rafa, o menino Ney usa um desse, mano, para gerenciar as lives de Among Us. Esse daqui custa bem mais caro, mano, custa acima dos 3 mil reais. E o que eu queria era replicar um stream deck desse aqui, de 6 teclas, usando componentes eletrônicos bem mais baratinhos, soldando um no outro ali e vendo se a gente consegue fazer um stream deck parecido com esse. Então bora lá que eu acho que vai ser bem da hora. E se no final tudo der certo, vamos ter um stream deck como esse daqui no meu setup para gerenciar as lives. Bora! Os componentes que a gente vai usar para fazer esse projetinho estão aqui na mesa e como vocês viram o projeto original, é usado 6 telinhas ali para poder passar as informações e você clicar nelas para acessar o que você quiser acessar de atalho. Então foi aí que eu já separei 6 micro telinhas. Essas telinhas são bem legais, são displays OLED de menos de 1 polegada, 0.96 polegadas. Abaixo de cada uma dessas telinhas, eu vou colocar 6 switches, 6 botõezinhos SMD. São bem pequenininhos e eles vão abaixo das telinhas. Assim que eu clicar na telinha, eu aciono os switches. Eu vou precisar também de dois multiplexadores. São esses circuitos aqui e o que eles fazem é multiplicar os canais disponíveis na minha controladora, que nesse caso vai ser um Arduino. Esse daqui é um modelo de Arduino Pro Micro. Você pode usar qualquer Arduino, mas aí você vai ter que alterar o projeto e também o Arduino Pro Micro facilita bastante para acomodar ele dentro de um case, por exemplo, porque ele é bem pequenininho. Combinado com esse Arduino Pro Micro, eu vou usar um leitor de cartão de memória, de micro SD card. Todas as informações que vão passar nessa telinha vai estar aqui dentro desse SD card e ele vai armazenar tudo o que eu preciso para informar para as telinhas o que vai estar passando ali. Para ligar todos esses componentes, se você estiver fazendo um projeto amador e tudo mais, você pode usar esses fios jumper. Esses fios aqui vão fazer a ligação entre um componente e outro, mas vai ficar um monte de fio ali, esteticamente não vai ficar tão legal. Se você quiser fazer um projeto mais robusto, você pode seguir o que eu vou fazer aqui, que é usando essa placa de fenolite cobreada. Essa placa aqui é uma dupla face, ela tem cobre dos dois lados, porque o projeto exige que seja uma placa como essa. Todos esses componentes custaram menos de R$ 75,00 naqueles sites chineses. O projeto que a gente vai seguir, não fui eu que desenvolvi. Foi desenvolvido por outra pessoa, ainda está em protótipo, e ele deu o nome de FreeDeck. Ele é livre e nós podemos fazer por aqui. O que a gente precisa fazer agora é estampar todo o circuito na placa de fenolite. Toda a ligação de um componente até outro, dos dois lados da placa de fenolite. E o que eu vou fazer para estampar esse circuito vai ser o seguinte. Para prender todos os componentes, eu preciso criar uma placa de circuito impresso ou PCB. Para isso, irei importar o projeto FreeDeck para um software chamado Easy EGA. O software já mostra todo o esquema de ligação dos componentes e permite converter em um modelo de PCB. Como vou usar uma placa dupla face, vou imprimir o layout de criação do PCB para os dois lados, usando uma impressora laser e um papel transparente. A próxima etapa é cortar a minha placa de fenolite no tamanho necessário para o projeto. Nesse caso aqui, 6 por 9 centímetros. Vou aplicar tinta fotossensível em toda a superfície usando um pincel. Para manter uma pintura mais uniforme, vou usar um método de centrífuga, apoiando a outra face em uma base giratória e rotacionando até a força centrífuga e expulsar todo o excesso e deixar uma camada bem fina e uniforme. Após esse processo, irei secar a superfície usando um secador de cabelo ou soprador térmico por 15 minutos a uma temperatura de média 90 graus. Com a placa seca e a tinta uniforme, posiciono a minha película transparente com todo o meu esquema e deixo exposta a luz ultravioleta por 3 minutos. Isso vai fazer a tinta se fixar aonde a luz atingiu. Todo o resto eu removo mergulhando a peça em uma mistura de revelador e água. Com o lado da placa concluído, irei posicionar a outra película transparente na mesma referência da primeira, mas na face oposta, e repetirei todo o processo. Todo esse trabalho para chegar nessa etapa aqui. Eu já apliquei todo o layout, todo o diagrama nas duas faces da nossa plaquinha. E uma coisa super importante é você sincronizar uma das películas, uma das faces com a outra face. Porque essas bolinhas que tem no desenho, eu vou furar elas depois para passar os componentes eletrônicos e ela precisa bater de um lado com o outro. Então é super importante estar em sincronismo. E agora que temos o layout aplicado dos dois lados, eu vou corroer essa plaquinha de cobre. Eu vou mergulhar essa plaquinha de cobre no percloreto de ferro. O percloreto de ferro, ele vai corroer todo o cobre da placa, vai remover todo o cobre que tem nela, menos onde está a tinta azul. Então abaixo da tinta azul vai ficar uma trilha de comunicação em cobre. E aí depois é só remover a tinta azul e eu vou ter somente a trilha de comunicação em cobre para poder ligar os componentes e tudo mais. Bora lá? Vamos mergulhar essa plaquinha dentro do percloreto de ferro. Galera, finalmente está aqui a nossa plaquinha. O processo é um pouco demorado, mas é bem prazeroso, é bem legal as misturas químicas ali que vão dissolvendo a tinta, depois dissolve o cobre, é bem divertido. E está aqui as duas camadas da nossa plaquinha já criadas, né? Ela tem até uma certa transparência agora que nós removemos o cobre excessivo que estavam em volta da trilha de comunicação. Você consegue ver o outro lado da plaquinha. E aí você vê que está batendo perfeitamente todas as furações. Inclusive eu já fiz todas as furações para poder encaixar as perninhas dos componentes aqui usando uma micro retífica e broquinhas de eletrônica. Então deu bem boa. E agora nós vamos começar o processo de soldagem. Eu estou aqui no celular com o diagrama, vou seguindo o diagrama e posicionando os componentes no lado exato e tudo mais. E aí vamos ver se isso daqui vai funcionar depois de todo esse trabalho que eu ainda não sei, não liguei nada e não tenho nem noção se vai dar certo. Então bora lá! Vamos soldar os componentes agora. Galera, o que eu estou fazendo aqui antes de prender os componentes é o trabalho de comunicar uma face da plaquinha com a outra face da plaquinha. Lembra que eu falei para vocês que era uma placa dupla face? E por quê? Esse projeto aqui, por mais que ele parece simples, ele é um pouco complexo. E esse projeto não daria para fazer uma placa de única face, porque existiriam momentos que trilhas de comunicações diferentes iam acabar se cruzando. E aí não ia ser possível fazer a comunicação do início da trilha até o seu destino sem que outra trilha passasse no meio e interrompesse todo esse percurso. Então a placa dupla face faz exatamente esse trabalho de ela iniciar e conseguir chegar no seu destino sem que outra trilha interrompa ou passe no meio dela. E como isso é feito? Essa trilha aqui, por exemplo, ela começa aqui onde vai ter um componente que eu vou soldar. Ela faz todo o caminho dela e aqui ela simplesmente para, é feito um furinho e esse furinho se comunica com o outro lado para poder continuar todo esse percurso, vamos dizer assim. E esse percurso continua do outro lado da placa. Dessa forma vai evitar com que as trilhas se cruzem. E eu preciso fazer isso, eu preciso soldar um lado e o outro para fazer a trilha ter toda a sua continuidade. Esse processo aqui é feito de forma industrial, claro, se você tiver o projeto como eu tenho, você manda alguém fazer uma empresa e tudo mais. Eu cotei, óbvio que seria mais fácil para mim, mas custou, mano, R$ 700 para fazer uma única unidade. Então, eu vou continuar soldando aqui. Bom, já fiz a ligação de um lado da face até a outra e agora vamos começar a soldar os componentes. Para isso, vou seguindo o meu diagrama aqui porque eu preciso saber a ordem certa das pinagens aqui e o lado certo. Mas vamos lá, vou prender o primeiro multiplexador aqui e vamos ver se vai dar boa. Tchau, tchau, tchau. Terminei, Rafa. Terminei, ó. Eu acho que vai dar boa. Eu estava soldando esse último ponto aqui porque eu já tinha colocado todos os visores, inclusive eu danifiquei um visor e eu tive que substituir esse daqui que tem o PCB verde, ó. É o novo visor que eu coloquei, mas ele é igual, só muda o PCB. É que realmente eu danifiquei um no meio do processo. Acontece. Aqui na parte de trás está todo o circuito e eu estava soldando esse último ponto aqui porque eu tinha feito alguns testes com o multímetro para ver se estava dando continuidade, se estava tudo ligado certinho e eu percebi que aqui estava tendo um mau contato. Eu soldei agora e nesse momento é para tudo funcionar, mano. Deu bastante trabalho, até mais trabalho do que eu imaginava, mas está aqui, está prontinho e agora podemos ir para o computador porque eu preciso inserir um código no Arduino e também um código no cartão de memória e vocês vão ver como tudo isso é feito. Então, bora lá para o computador agora. vamos ligar essa belezinha e vamos ver se funciona, mano. Ah, e eu preciso fazer um case 3D também para deixar ele mais bonitão e como um string deck oficial. Bora lá. Vamos que vamos para o PC agora. Mano, olha isso. Nosso gerenciador de lives já está ligado. Isso é ótimo, mano. É muito bom você fazer todo aquele processo de solda, conexão. Você não sabe se vai funcionar e a hora que você conecta no computador eles ligam. Isso é ótimo. Eu nem sei se vai passar as informações aqui, mas só de estar ligado é perfeito. Isso significa que não tem nenhuma trilha de energia rompida e também nada em curto. Estão ligados e agora podemos ir para os próximos passos. Antes eu queria avisar vocês de duas coisas. A primeira delas é que vocês devem estar percebendo que esse visor aqui que eu substituí por outro que eu tinha aqui porque eu danifiquei o que era igual aos outros, ele é um pouquinho diferente, né? Ele tem uma barrinha amarela na parte inferior aqui. Isso não é um grande problema, não vai atrapalhar no que nós vamos fazer aqui, mas ele tem essa característica de ter essa barrinha amarela. E a outra coisa é que a frequência desses visores é bem baixa e a captação da câmera é um pouco diferente. E em alguns momentos vocês vão perceber que pode dar algum flicker aí na tela de vocês. Aqui, pessoalmente, isso não acontece. E agora vamos fazer os próximos passos. O primeiro deles é inserir um código no Arduino. Esse software que eu tenho aqui é do Arduino. Eu já inseri um código que o desenvolvedor do FreeDeck disponibilizou aqui no software e agora eu vou dar input desse código no Arduino. Esse código serve para que o Arduino entenda que ele precisa pegar todas as informações que vão passar na tela dentro do cartão de memória. E como eu vou inserir esse código no cartão de memória? Eu vou usar um outro sistema que o desenvolvedor também disponibilizou e, cara, é muito legal, muito prático. Ele desenvolveu uma página web e aqui eu consigo fazer todos os ajustes do que eu quero que apareça na tela. Cada um desses quadradinhos é cada um dos meus visores. E aqui eu consigo inserir todas as informações de imagem, de atalho, tudo via gráfico, mano. Tudo como se eu estivesse navegando na internet. E aí eu dou um save config e eu já vou ter a configuração, mano, perfeita, exata dentro do meu cartão de memória. E aí é só, mano, espetar atrás do meu gerenciador de lives e se ele estiver funcionando perfeitamente, vai ligar e vai aparecer as imagens aqui na tela. Então, mano, é muito legal, mas eu quero ver na prática se funciona. Bora fazer essa parte do código agora, dar o input do Arduino aqui e depois vamos configurar o que a gente quer que apareça na tela. Bora! Galera, olha isso, mano. Funciona, é muito legal e é bem intuitivo essa parte. Mano, com um clique eu consigo abrir o Among Us. Se liga só, que da hora, mano. É muito legal. E, mano, eu achei incrível a quantidade de funções que você pode colocar nessa página web que já foi configurada. É muito intuitivo, muito legal. Por exemplo, aqui eu tenho a opção de configurações de botão e eu tenho a opção de short, long press. O que seria isso? Se eu der um clique longo, se eu ficar segurando por um tempinho e soltar o botão, a telinha aqui, ele vai fazer uma função, como, por exemplo, abrir o Among Us. E se eu der um único clique, eu posso colocar para mutar o áudio do Discord, por exemplo. Isso é muito legal. E uma outra coisa também que eu consigo adicionar mais páginas. Então, por exemplo, na última telinha eu posso pôr uma seta para a direita e aí eu vou para a segunda página onde eu vou colocar mais funções, mais atalhos. E, cara, é muito intuitivo. Uma outra coisa é que esse tecladinho um gerenciador não precisa de nada aberto, nenhum software, nada. Ele funciona como se fosse um teclado, então você espetou ele, USB vai funcionar perfeitamente. E agora, eu vou configurar todas as minhas telinhas, tudo que eu acho legal, switch de câmeras no OBS, tudo que eu acho da hora aqui porque é muito intuitivo e é o que eu vou fazer agora e depois. Eu vou colocar isso daqui dentro de um casezinho que eu fiz impresso em 3D e aí nós vamos ver o meu Stream Deck, o meu gerenciador de lives pronto e em ação. Bora lá, vamos configurar agora. Galera, já estou com o meu Stream Deck aqui no meu setup e já está todo configuradinho, funcionando e eu queria mostrar para vocês as funções que eu coloquei. Bom, chega aí. Eu tenho duas telas aqui. A primeira tela tem algumas funções como por exemplo Among Us, CS, Twitch para eu mutar o áudio total do meu fone de ouvido para eu abrir o OBS ou então uma seta para a direita que eu vou para uma segunda página. Na segunda página eu coloquei algumas funções como por exemplo para iniciar uma transmissão pelo OBS, Facecam que é basicamente só a minha webcam aberta, Gameplay onde só tem o jogo aberto, Facecam 1 e Facecam 2 onde tem o jogo e a minha Facecam só que em posições diferentes o meu rosto vai estar na tela. Bom, vamos começar aqui pelo começo. Se eu der um clique curto nesse botãozinho vai mutar o áudio do Discord. Se eu apertar de novo ele desmuta o áudio do Discord. Mas também esse mesmo botão serve para eu abrir o jogo. Se eu segurar o botão por um tempinho e soltar o jogo vai abrir nessa tela aqui como vocês podem ver o Among Us acabou de abrir aqui na minha tela e isso é muito legal ajuda bastante e eu ainda assim posso dar um único clique e mutar o meu áudio. Então, mano durante o jogo dá para fazer isso é muito legal. Posso abrir o CS eu coloquei também para abrir a página principal da Twitch eu criei um atalho web aqui se eu apertar o botão da Twitch eu vou direto para a página inicial da Twitch o que é muito legal não é, mano? É muito da hora. Aqui tem o OBS eu consigo gerenciar o que eu quero gerenciar dentro do OBS como por exemplo eu tenho aqui a Facecam geral onde só tem a minha câmera aberta se eu apertar Gameplay eu vou direto para a tela do jogo onde só tem o jogo não tem o meu rosto aqui mas se eu clicar em Facecam 1 eu vou fazer uma transição e vou para uma outra tela onde tem o jogo e o meu rosto aqui do lado esquerdo mas se eu estou jogando um game que eu não posso ficar com o rosto aqui eu aperto Facecam 2 e aí o meu público vai ver eu do lado direito agora isso é muito legal eu poderia pôr uma nova página para a direita ter três páginas eu posso fazer várias coisas e é muito, muito legal, mano isso na prática ajuda demais demais mesmo, mano e agora eu vou abrir aqui a Twitch vou ver aqui o meu streamer favorito já que eu consigo abrir ela com um único clique isso é demais, mano galera, então esse foi o projetinho do Stream Deck que eu queria colocar no meu setup faz tempo que eu estou pesquisando sobre esse projeto e quando eu encontrei esse do Free Deck eu falei, mano preciso trazer aqui pra galera pra galerinha ver como que é fazer um projetinho como esse esses projetos parecem pequenos mas sempre dão bastante trabalho e eu queria deixar o link aí na descrição a ordem dos fatores ali pra gente conseguir construir um projetinho como esse é realmente complicadinho leva um pouco de tempo mas, mano ficou muito legal eu gostei demais e com as informações um pouco mais reunidas eu tenho certeza que facilitaria bastante pra você criar um na casa de vocês essa foi a minha maior dificuldade e está aqui o meu Stream Deck finalizado e agora vai fazer parte do meu setup compartilha com o seu brother que está fazendo Streams aí que está se aventurando no mundo das Streams deixa o like pra fortalecer um projetinho como esse eu tenho certeza que vale o seu like, mano e comenta aí embaixo o que você achou e o que você colocaria no seu Stream Deck quais informações o que você colocaria para te auxiliar durante uma Stream fechou? é nóis galera tamo junto espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo e valeu! Tchau! 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 Tchau!